E atenção, porque o filme de terror do Cinho Poo já tem uma data de lançamento. Conto com informações recentes, o filme vai chegar dia 13 de fevereiro de 2023 nos cinemas. Mas atenção que esse lançamento, por enquanto, só é para os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e México. O Brasil ainda não faz parte desse grupo, mas isso pode mudar até lá. E pra quem tá por fora de que história é essa, resolveram fazer uma visão distorcida do que a gente conhece do personagem. Porque nesse filme, o Cinho Poo e o Leitão foram abandonados pelo Christopher Robin no Bosque dos Sem Acres. E lá eles crescem e se tornam assassinos selvagens. Então espere pra ter a infância destruída nesse filme, que tá sendo muito aguardado. Se você quiser conferir algumas curiosidades sobre, eu vou deixar aí no comentário fixado o vídeo que eu fiz falando a respeito desse filme, que eu tô muito ansioso pra assistir. E qualquer atualização da data de lançamento aqui no Brasil, eu vou trazer pra vocês.